Utilizando a tribuna, o vereador Alfredo Landim falou sobre o seu projeto que institui o dia do som automotivo. Esse projeto é um projeto que é feito por um segmento da sociedade napolina. E eles me pediram porque eu sou o vereador desta casa. Eu simplesmente peguei o projeto deles e dei entrada nesta casa. Esse projeto não foi votado para falar que foi aprovado, que foi arquivado. É um projeto que está em andamento. Agora, por que esse projeto está aqui? Porque a sociedade me pediu. Tem quem gosta de som automotivo. Tem quem tem lojas de produtos de som automotivo para ser vendidos. A cidade em si é proibida. Mas eu conversando com a doutora Sandra Mara Gamberlina, ela me falou que no parque da cidade, igual está no projeto, ela é contrária. Mas nada contra se fosse do parque agropecuário. E aí E aí Obrigado.